A Bola Quente Quentou O canto tão lindo assim Foi o som da primavera Que caía sobre mim A flor que abriu em maio Seveia, rio bem, cresceu O amor que eu tanto amava A bolsa que me deixou A bolsa que me deixou Abra-se as portas que eu sei Seveia, rio bem, cresceu A flor que abriu em maio Uma estrela ao manhecer Baira no meu despertar E no silêncio de beijos Esteja-me o teu olhar A flor que abriu em maio Seveia, rio bem, cresceu O amor que eu tanto amava A bolsa que me deixou A bolsa que me deixou Abra-se as portas que eu sei E seveia, rio bem, cresceu A flor que abriu em maio A bolsa que me deixou A bolsa que me deixou O campo tão lindo assim Foi o som da primavera Que caía sobre mim A flor que abriu em maio Seveia, rio bem, cresceu O amor que eu tanto amava A bolsa que me deixou A bolsa que me deixou Abra-se as portas que eu sei E seveia, rio bem, cresceu A flor que abriu em maio 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 Obrigado.